Olá pessoal no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como resolver essas duas situações aqui no Revit quando por exemplo olha vocês criam um nível ele fica aqui com o símbolo preto e não aparece aqui olha na planta de piso e nem na planta de forro vocês podem ver que o nível 3 não aparece ali e a outra situação é quando vocês têm um nível aqui criado o símbolo dele ele está azul igual ao outro mas ele sumiu aqui olha da planta de piso ele não aparece aqui na planta de forro ele está aqui olha o nível 4 mas na planta de piso ele não está aparecendo eu vou explicar para vocês como resolver e porque acontece bom nesse primeiro caso quando o símbolo ele fica preto aqui e não cria as plantas de piso nem a planta de forro o que acontece é o seguinte é que aqui na hora da criação do nível por exemplo vocês clicam aqui para criar um nível esta caixinha aqui olha ela não está marcada se ela não estiver marcada ela não cria a vista da planta olha aqui e viram olha ficou o símbolo ali preto e não criou aqui nem a planta de piso e nem a planta de piso bom eu vou deletar aqui e este segundo exemplo aqui que é o nível 4 que não aparece apenas aqui na planta de piso é porque ele estava aqui mas ele foi excluído eu vou excluir aqui da planta de forro e vou mostrar para vocês depois como reativar também olha por exemplo clico aqui e clico em excluir pronto ele não aparece mas ele continua ativo aqui olha como símbolo azul bom vamos ver como recuperar então para isso nós vamos vir aqui olha na aba vista vamos entrar aqui em vista da planta e primeiro nós vamos recuperar aqui olha na planta de piso vocês podem ver que na planta de piso aqui aparece tanto nível 3 que não se encontra aqui como também o nível 4 que não está aparecendo aqui também eu vou então selecionar o nível 3 e o nível 4 vocês vão selecionar por exemplo os que vocês querem ok eu vou segurar o shift aqui vou selecionar os dois e clico aqui em ok viram que já apareceu aqui olha nível 3 nível 4 vou voltar lá para minha elevação e olha os dois agora já estão com o símbolo azul o nível 4 também porque ele já estava ele apenas havia sido excluído daqui mas vocês podem ver que na planta de forro o nível 4 ele não voltou porque porque eu tenho que fazer o mesmo processo agora com a planta de forro eu venho novamente aqui olha na aba vista clico aqui em vistas da planta e agora vou aqui olha em planta de forro refletido novamente eu seguro shift seleciono os dois vocês selecionam apenas os níveis que vocês querem que apareça na planta de forro e clicam aqui em ok e pronto olha agora eles já estão aparecendo aqui também e se eu abrir lá a minha elevação todos eles agora estão olha em azul ok e estão com a planta de piso e planta de forro criadas bom pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que tenha sido útil para vocês e se foi inscrevam-se no canal deixe o seu like e qualquer dúvida poste aí nos comentários que assim que possível respondo até a próxima então pessoal